Então morro longe das minhas mãos, lá para os afganistãos Amores caem duas semanas, os brós não, por isso eu penso Lá em Moçambique, o meu puto vinte e penso em mim Como eu penso aqui escrito, e se não for assim, eu penso assim O meu fim é meu, eu quero tê-lo sozinho E mesmo o que eu agora pago, um dia apago Tudo o que eu posso dar, são os livros do meu quarto Imagino-me por aí, sem lugar fixo, o inferno em todo lado Eu nele não fico, eu aprendi que a vida não tem um sentido E ela só vai ter algum, quando tu aceitares isso É duro, mas entendo que é igual, daqui a 100 anos Não te lembras se foi bom ou mal E o amor não salva ninguém, porque o ódio tenho sob mira Vai para onde ele vai Do que eu falo acreditar é na palavra amar Tudo o que começa é ter que acabar Há trezentos e meio abandonado Jurando no meu canto Há trezentos e meio afastado Escrevendo em qualquer canto Eu sabia que ficavas mais aliviado Acredito a tropa sempre ao teu lado Do nada um gajo faz tudo Quando menos esperamos acontece muito E esse muito foi fatal Ficaste a bater menos mal Por vezes parecemos um pardal Sem filhado para o passar A bala da pardala que nos corta as asas sem pensar É triste, num piscado de olhos Já fos trocares por outro pico Sinto o que sinto Prefiro o meu orgulho ou amor Amor é só de mãe, quando aperto a dor Sou ele, merece as lágrimas que tem O nosso gosto a cair Continua firme, vou sair Tchau, tchau, tchau